Não compre o seu iPhone no Brasil se você estiver indo para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Claro, você já sabe que é mais barato, eu não preciso ficar falando disso daqui, mas tem alguns outros motivos que eu quero comentar com você aqui nesse vídeo, que fazem mais sentido caso você esteja indo fazer uma viagem para fora, como eu fiz agora recentemente para Nova York, e olha só, lá comprei o meu iPhone 14 Pro, então tá aqui. Fez muito sentido para mim essa estratégia, eu vou comentar a partir de agora, depois da vinheta. Bom, não preciso nem comparar, né? Vou pedir para o editor colocar na tela o preço do iPhone do lado esquerdo, o editor coloca aqui no Brasil e do lado direito coloca o preço em dólares, já convertido com a cotação do dólar de hoje, que se não me engano é 4,85, beleza? Então essa é a diferença de preço entre o iPhone comprado no Brasil e o iPhone comprado nos Estados Unidos. Por que isso? Questão de imposto, você já sabe, isso não preciso falar aqui. Mas tem um porém, tem um a mais. Quando eu comecei a pensar em comprar iPhone, eu tenho um Samsung aqui que é da linha S10, quando eu comecei a pensar em comprar iPhone, uma coisa que me desanimava muito era o fato de pensar em comprar no Brasil, aquele preço todo, imposto e tudo mais. E daí eu comecei a juntar dólares todos os meses, inclusive eu recomendo que você faça isso, principalmente se você estiver indo viajar, tá bom? Todos os meses, para você pegar uma média legal do dólar, você vai lá e compra, sei lá, o que você puder, 100 dólares, 70 dólares, 50 dólares, vai comprando. Vai comprando e vai juntando. Por que eu faço isso? Por que eu gosto de fazer isso? Porque, vamos supor que esse mês o dólar está 5,10, eu comprei ali 100 dólares a 5,10. Mês que vem caiu para 4,90, eu comprei 100 dólares a 4,90. Daí, no mês seguinte eu comprei a 4,70, no outro mês eu comprei a 5,20. Então, quando você compra todos os meses com constância, você pega aquela flutuação do câmbio e você tem uma média legal. É melhor do que você comprar, tipo, 1.000 dólares logo e guardar aí, tipo, você compra o dólar a 4,90, comprei logo o valor do iPhone em dólar, vou guardar para a minha viagem. Chega o mês que vem e esse dólar está a 4,71. Você está aí com uma diferença de quase 20 centavos, cara. Então, você já perdeu muito dinheiro. Por isso é bom você comprar nessa média. Todos os meses você compra dólar. E aí, qual que era o quê? O que me desanimava? Ter que ir em casa de câmbio, comprar dólar, guardar dinheiro. Então, todo mês ir na casa de câmbio. E uma coisa que é o seguinte, as casas de câmbio, pelo menos aqui da minha cidade, elas não trabalham com dólar comercial. Elas trabalham com dólar turismo, que é mais caro. Se você jogar aí no Google, você vai ver a diferença do câmbio comercial para o câmbio turismo na cotação do dólar. Então, o que eu fiz? Para começar a juntar esse dinheiro com mais segurança, ainda botar ele para render um pouquinho mais, eu fui lá e abri uma conta gratuita na Nomad. A Nomad é uma carteira digital, é uma conta, na verdade. É uma conta digital em dólar, onde você vai ter um endereço de banco americano para você. E vai ter também a possibilidade de pedir um cartão de crédito para você guardar os seus dólares ali naquela conta e vai poder utilizar o seu saldo no cartão de crédito. O legal disso é que todos os meses eu pego aqui meu celular, eu abro minha conta Nomad. Inclusive, se você não sabe fazer isso, entra aí agora na loja de aplicativo, baixa aí, tanto faz se você usa Android ou o iPhone, né? Entra na loja de aplicativo, digita aí Nomad Global, você vai achar um ícone amarelinho aí. Baixa aí, cria tua conta, ele vai pedir um código de convidado. Se você quiser entrar aí na promoção dos cashbacks, a gente também tem o código de convidado que você pode utilizar, mas isso não é obrigatório, você usa se você quiser ganhar o cashback. É só colocar aboir20 aí no seu aplicativo, no código de convite. Você vai ter direito ao cashback sobre o valor que você enviar. Ele tem um limite ali de 2%, né? Então o cashback máximo é 2%, no caso de mil dólares, que é um cashback máximo aí de 20 dólares para você poder aproveitar, beleza? O legal de usar esse exemplo aqui é porque esses mil dólares, praticamente, que bate certinho com o valor do iPhone lá fora. Então se você enviar o valor do iPhone pela Nomad, você vai ganhar um cashback aí de 20 dólares na sua conta. Esse cashback, ele entra para você na hora. É bem legal isso. Assim que você manda o dinheiro, logo no dia seguinte ele cai na sua conta, né? Isso é bem top mesmo. Daí todos os meses, eu não comprei os mil dólares de uma vez só. Eu fui fazendo fracionado. Então eu comprei 100. Lembrando, se você fizer uma remessa de 100 dólares, você vai ganhar 2% de cashback de 100, tá bom? Não é do acumulado de mil, não. Eu todos os meses, eu ia juntando 100 dólares aqui para poder chegar na data da minha viagem, já viajar com o valor do meu iPhone na conta Nomad. E o mais legal é que deu tempo de eu pedir o cartão da Nomad. Ele chegou aqui em mais ou menos uns 7 dias úteis aqui na minha casa. Deu tempo de fazer isso. Cheguei lá. Foi a coisa mais simples e mais segura, né? Cheguei na loja da Apple, escolhi o iPhone 14 Pro, 256 GB. Fui lá, paguei com o meu cartão Nomad, né? Coloquei na maquininha, digitei minha senha e foi. Ele já é debitado o valor na hora ali. Agora vem o pulo do gato, que quase ninguém conta isso. E, cara, eu acho isso sensacional. Se você quiser parcelar o seu iPhone pago em dólares lá fora, você sabe que lá fora não dá para parcelar, principalmente com cartão de crédito brasileiro. Mas na Nomad, depois que você faz a compra do seu aparelho lá fora, você tem a opção de clicar sobre a compra no extrato ali da Nomad. Você abre o aplicativo, você vai ter um extrato e vai ter o valor da sua transação ali, 1.099, 1.150 dólares. Você clica ali, você vai poder parcelar essa compra em 3, 6 ou 9 vezes com o seu cartão brasileiro. Pois é, você comprou usando o saldo Nomad. E aí você pode cadastrar um cartão brasileiro aqui, parcelar isso direto pela conta Nomad no seu cartão do Brasil, e esse saldo volta para você na conta Nomad. É como se você transferisse, tipo, fez a transação pela Nomad, jogou para o cartão brasileiro, e esse saldo reaparece para você aqui poder utilizar em outras coisas da sua viagem, e você fica pagando o seu iPhone no plano que você escolheu no cartão do Brasil, que pode ser do Itaú, Santander, BRB, você que sabe. Por isso que eu falo, se você está pensando em comprar no Brasil, mas você vai viajar para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, que a cota de viagem é de 1.000 dólares, se bem que o telefone entra como uso pessoal. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso, não tem muita preocupação em relação a isso, mas se você está indo, cara, cogita essa ideia, pensa nessa hipótese de comprar o seu telefone lá fora, e agora eu vou dar a cereja do bolo para você que ficou até aqui. A cerejinha do bolo, que ninguém quase fala disso, o Apple Care Plus, pessoal, o plano de proteção da Apple, que você só consegue ativar em aparelhos comprados lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, você não consegue ativar o Apple Care Plus se o seu celular tiver sido comprado na loja da Apple no Brasil. Por quê? Simplesmente porque o Apple Care Plus não é comercializado ainda no Brasil. Então, o seu aparelho comprado aqui não é elegível a participar do plano de proteção aprimorada da Apple. Ah, Léo, mas se não está disponível aqui no Brasil, como que eu vou utilizar? E melhor, muita gente nem sabe o que é o Apple Care Plus, né? O Apple Care Plus é um serviço que você consegue jogar a garantia do seu celular para 24 meses e nessa garantia está incluído danos por queda acidental, deixou cair. Na verdade, eu não precisaria nem estar usando o meu celular aqui agora com capinha, tá? Eu não precisaria me preocupar com isso, porque se ele cair, mesmo que acidentalmente das minhas mãos e quebrar, não tem problema. Eu posso ir lá na loja da Apple, eu agendo um horário, tem que ser numa loja autorizada da Apple, e aí eles vão avaliar e fazer a troca, a reparação do aparelho para mim gratuitamente. E se o aparelho ficar muito avariado, eles poderão, inclusive, trocar o seu aparelho por um modelo idêntico ou, se não estiver disponível na loja, um modelo superior ao que você tem aí. Claro que não é um serviço gratuito. Para você ativar o Apple Care Plus, você vai pagar aí 199 dólares. Mas pensa comigo, é algo em torno de mil reais que você vai pagar por 24 meses. 500 reais por ano, dá menos de 50 reais por mês para você proteger seu celular contra qualquer tipo de acidente, queda, dano. Só não protege, óbvio, contra roubo. Mas caiu, quebrou, ai, danificou a tela, você vai pagar aí numa tela mais de 1.500 reais só para consertar o Apple Care Plus, você vai pagar esses mil reais ali, vai poder fazer quantos reparos você precisar no seu aparelho. Não é só uma vez, não. Quebrou agora, daqui a quatro meses quebrou de novo, você pode levar lá para eles fazerem o reparo para você. E isso sim, cara, isso é a cereja do bolo, na minha opinião. Por isso que eu preferi comprar meu iPhone lá fora, eu paguei na Nomad, eu paguei mais barato, dá para parcelar no cartão do Brasil, dá para ativar o Apple Care Plus, dá para voltar com o celular para o Brasil sem dor de cabeça. Essa é a dica que eu queria dar para você aqui nesse vídeo. Fez sentido? Coloca para mim aqui nos comentários, deixa um joinha nesse vídeo. Se você esteve aqui pela primeira vez no canal Digibolso, quero ver você por aqui de novo, mais vezes. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho